Aí eu era amador, né? Falei, então paga você. Depois, quando eu receber o bicho, eu te pago. Aí o Roberto Caiado, não, você é muito folgado de venda. Não vou pagar nada, não. Você tá com o seu cartão de crédito aí? Falei, tô. Eu não posso deixar de falar da parada no Japão. Como é que foi lá no Japão, Amarão? Essa é foda. Já começou já errado no avião, né? Porque eu nunca tinha viajado de primeira classe. Foi a primeira viagem minha, primeira classe, né? Quando eu cheguei, os caras falaram, vamos sentar aqui na frente. Pô, torna desse tamanho, larga, passava o botão assim, ó. Deitava gostoso. Falei, caraca. Aí o avião subiu, né? Tal, tal, tal. Era o moço, a veio, tal. Abriu a nossa mesinha, botou o buquê de flor. Falei, caramba, buquê de flor. Parecendo que eu tô trabalhando na funerária hoje, fazer uma coroa de flor, né? Aí chegou uma castanha de caju, né? Eu não conhecia castanha de caju. A vida foi me ensinando a conhecer as coisas. Falei, caraca, minduim torto. Minduim deve ser com problema, né? E sem casca ainda, minduim, né? Aí comecei a comer tal, 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 tal. Suquinho, toda hora vindo o negócio, né? Aí eu falei, caraca, o Palmeira caprichou, né? O Roberto Caro vira pra mim e fala assim, pô, tudo aqui é pago. Falei, caraca, o Palmeira tá caprichando hoje, né? Deve ser caro pra caramba. Não, aqui é individual. Falei, como assim, individual? Cada um paga o seu. Falei, cada um paga o meu. Eu não pedi pra mulher colocar aqui. Ela foi colocando, eu fui comendo. Eu era amador, né? Falei, então, paga você. Depois, quando eu receber o bicho, eu te pago. Aí o Roberto Caro, não, você é muito folgado de vender. Não vou pagar nada, não. Você tá com o seu cartão de crédito aí? Falei, tô. Lá no final do avião tem um caixa eletrônica. Aí eu falei, tá bom, então. Vou tirar, então. Eu vou pagar, né? Você não sabia. Aí eu saí da primeira classe. Fui passando na econômica. Os caras, amaral, amaral. Falei, só que eu não perguntei. Falei, não vou perguntar aqui, senão os caras vão achar que eu tô quebrado. Falei, bom. Aí tinha a cortininha, né? Aí eu bati a cortina. Falei, peraí, mas, pô, preciso tirar o dinheiro aqui pra pagar a bebida lá na frente. Manda o caixa aqui. Tá aqui? Falei, não, aqui é a porta, né? Aqui é a alavanca, né? Aqui tu vai sair, foda-se. Não, aqui é tudo de graça. Falei, pô, os caras me pegou, meu. Eu voltei puto, pô. Os caras estão dando risada, né? Eu achei que pagava, né? Acerto, pô. Aí, beleza, aí chegamos, né? Chegamos pra jogar contra os caras com o Cachim, o time do Alcindo ainda, tá? O Alcindo, cara. Tá até falando com o Alcindo hoje. Aí o Edmundo pegou a bola, o cara deu uma porrada no Edmundo, o Edmundo caiu no chão. O juiz deu a lenda vantagem, o bora tava no meu pé. Aí o cara vai me dar uma outra porrada. Aí o massagista do Palmeiras, entre Amaral e Edmundo, vai em quem? Vai no Edmundo. E eu fiquei lá no chão, colocando a mão no tornozeiro, o japonês, pra ser um bom senso, chamou o massagista dele. Quando o massagista chegou perto de mim, olhou pra mim, tirou a água, né? Começou a jogar no meu olho. Falei, não, aqui não, olho não. Aí o Sampaio, não, o olho dele é normal, o olho dele é assim mesmo, ele machucou o tornozeiro, pô. Aí ficou essa história. É o que eu tô te falando, cara, isso é do caralho, pô. E o Sampaio, porque o Sampaio já tinha jogado lá. O Sampaio tinha jogado lá, o Sampaio falava, não, o olho dele é assim mesmo, pô. Ele machucou o tornozeiro. Porque os caras jogavam água milagrosa, né? É, é isso aí. Amaral, qual foi o maior jogador que tu já jogou na tua vida, que você acha? Não era jogador que eu já joguei, na minha vida eu joguei com vários, né? Isso, com vários. Pode falar alguns. Mais um que eu tiro o chapéu é o Djalma. O Djalma? Djalminha. Caraca, jogava demais. Demais. Jogava muito. Djalminha é piada. Ele vai estar hoje lá ou não? Não sei. Acho que deve estar. Acho que ele vai lá. Acho que ele vai jogar. Falou lá, Gaits, a gente vai participar do Jogo das Esteiras do Zico no Maracanã. Hoje é dia 27. E o Galo, mais uma vez, ajudando o Storycast aqui, né? Porque ele já veio aqui também. Ele sempre me chamou, né? É mesmo? Para ir jogar, né? Falei, hoje eu vou lá. Hoje eu vou no Joginho do Gabo. E tu vai ver que atmosfera fera tu não vai querer deixar de vir nunca mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.